Ô diretora, o que foi a coisa mais louca assim do teatro que aconteceu de improviso assim, que você fala, puxa vida, meu irmão, porque sempre tem umas coisas que acontecem, né, por exemplo, eu já tive uma dor de barriga no meio do show, eu falei, bicho, o pessoal nem entendeu nada, eu fui lá rapidinho, mas voltei, o pessoal achou que era pegadinha e tal, o que aconteceu já contigo? A gente lá no momento super dramático do Pericles, tinha uma coisa, tinha animais em cena, no começo da temporada até um filhote de leão passava em cena, depois veio alguém de alguma sociedade, não sei o que, mas cheira esse leão, tá bom. Filhote de leão? É, mas aí passava um ganso num cesto, tinha cachorros em cena, tinha um rottweiler enorme, que era o cachorro do Pericles, né, que era o Léo Brisco, e aí aquele cachorro, alguém, todo mundo era louco com os bichos, alguém deu um biscoitinho, cachorro ali na caixinha, o cachorro no meio do palco, num momento super dramático do Pericles, tinha perdido a mulher, uma história assim, tipo, o terebrosa, o cachorro vai e solta em cena, aquele barro bonito, no meio do palco, e aí, aquela, e Grécia, né, todo mundo meio só com um paninho, não tinha muito, ele jogou a capa em cima do negócio, fez assim, dois soldados vieram, um levou o cachorro, o outro levou o presente, leva um pouco assim, e aí ele continuou, gente, todo mundo assim, né, olhando pra baixo, tipo, tipo, cara, que maravilha, tipo, essa cena tem que acabar, tem que acabar, aí acabava, entrava uma música, tinha uma coisa, uma coreografia, mudava o cenário, graças a Deus, vem alguém, passou um pano, horrível. Era do Ulisses, né, do Ulisses Crueira. É, isso foi constrangedor. Mas, ah, já, já tem coisa de errar texto, da pessoa pular uma cena, você tem que tentar fazer voltar, isso acontece. Acontece essas paradas. Acontece de tudo. Acontece. E frouxo de riso. Eu fiz peça com o Rogério Cardoso e com o Francisco Milani. Nossa. E com a Cláudia Rodrigues, éramos nós quatro, viajamos o Brasil inteiro. Tinha aquilo... Era, desculpa, Milani, o Pedro Cardoso? Não, o Rogério Cardoso. Rogério Cardoso. Rogério Cardoso. Rolando Lero. E Francisco Milani. Maravilhoso. Que ator. E a Cláudia Rodrigues. E a Cláudia, e era uma peça, que era uma peça do Chico Anísio, que o Gugu Limecha deu uma mexida na peça pra atualizar, que já era uma peça antiga, que chamava Estranhos Casais, que era meio em homenagem ao Estranho Casal, mas era uma brincadeira, eram dois amigos, era um pretexto, era uma loucura. Olha, eu não fazia peça. Eu assistia eles em cena. Eu ficava só esperando a hora de levantar uma bolinha e ficava assistindo, porque cada dia era uma loucura. Todo dia... Eles improvisavam. Não, o Rogério era uma loucura. E o Milani, que era um gênio, eu era apaixonada pelo Francisco Milani, completamente apaixonada. Todo dia alguém vinha falar com a gente depois do espetáculo, tendo feito xixi na calça. Todo dia, é isso que você tá ouvindo, eu nunca vi isso na minha vida, sempre alguém fazia, as mulheres faziam xixi nas calças de rir. Do Rogério, que maravilha. Do Rogério, aí o Milani já levantava, ele sabia tudo de comédia, né? Ele já pegava, levantava e o Rogério cortava. Eu nunca vi coisa igual, ficava assim, gente, realmente... Dois grandes, né? Dois gigantes. Eu participei da escolinha do professor Rebundo, eu participei com eles. Ele tava... Pô, esse cara era muito engraçado. Não, e eu chegava no Calmaria, eu ajoelhava e ficava monstros, sagrados... Capitei sua mensagem, não tem alguma coisa desse aqui. É, capitei sua mensagem, ô amado guru. E as pessoas vinham assim, mais uma vez, uma mulher com a bolsa assim na frente, olha o que vocês fizeram. E eu ficava entendo, como é que a saia da mulher tá mijada na frente? Ah, não, ela levantava, virava, saia, dei-me embora da teatro. Que maravilha! E esse texto é bom, né? Até hoje tá aí? É moderno ou teria que atualizar? Não, teria que atualizar? Até, até, teria. Até porque hoje em dia, com o negócio de internet, muitos mal entendidos não se justificam. É verdade, celular, internet... Mas é que os dois faziam loucuras. Faziam loucuras. Tudo era motivo pra uma gag assim que você parava cinco minutos pra rir. É, realmente eram dois monstros. Ainda tinha a Cláudia. E a Cláudia. E a Cláudia. Incrível, incrível. Então tudo devia passar mal, né, cara? Eu ficava só ali, olhando, tomando um isquinho que era um mate. Tinha uma hora que eu me jogava atrás de um barzinho. E eu nunca tinha, eu sempre fiz teatro sem cenário. Teatro mais moderno ou de experimental. Enfim, nunca tinha feito um teatro com cenário realista, sabe? Com sofá, mesinha de centro. Primeira parede. A primeira vez que eu entrei no canal, eu fui assim, gente... Olha, emita uma casinha. Que coisa, tem mesinha de centro, tem vazinho de planta. Aquilo assim, parecia que eu tava em outro planeta. Tinha um barzinho, cafona. Era muito divertido. Mas as comédias eram assim, né? Elas precisavam disso, desse cenário. Nem precisavam. Faz parte. Era da produção ali dos anos 80, 90. Rolou muito nessas comédias. Hoje em dia você bota só uma coisa simbólica, assim, pra dizer... Aqui é um sofá. Bota um sofá. Exatamente. Não precisa mais ter a parede bege. Não precisa ter janela. É verdade. Quer dizer, até pode ter, né? Dá pra fazer cenários realistas lindos, inclusive. Incríveis. Mas tem que ter muita grana. Exatamente. Muito bom gosto. E não viajar pra lugar nenhum. E não viajar pra lugar nenhum. Ficar enterrado no lugar. Às vezes você faz só o... Tá usando muito de usar só a mobília, assim. O sofá e coisas que você consegue no lugar. Mas uma boa luz, você faz um recorte. Porque aí você vai pro lugar, você pede um sofá já pra produção local. Arranja um sofá assim, de três lugares e tal. Que você não leva nem em cenário, né? É. Porque tem que facilitar, né? Porque ficou difícil, né? Antigamente você tinha, assim, as companhias aéreas, elas davam apoio. Exatamente. Davam passagem e você podia levar carga. É. Verdade. E hoje em dia... E aí Tchau, olimas noch悠 en dia! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.